Salve, salve, internautas queridos da Itop News. Veja quem partiu. Que notícia, minha gente amiga, que notícia. A modelo, 16 aninhos, gente, faleceu a sofrer parada cardíaca enquanto dormia, gente. Isso aconteceu em Goiás. Adolescente, 16 aninhos, morreu ontem, que após sofrer uma parada cardíaca na casa da família, em Anápolis, a 60 quilômetros de Goiânia, enquanto dormia. A morte da jovem que estudava em colégio militar causou grande surpresa entre familiares e amigos, pois a adolescente era conhecida pela prática regular de exercícios físicos, minha gente amiga. Andressa Santos Monteiro estava iniciando a carreira como modelo em 2020, chegou a participar do concurso de beleza Miss Team Anápolis. Pois é, minha gente amiga, a menina também gostava de cuidado físico. Em seu perfil no Instagram, Andressa postava fotos e vídeos realizando atividades físicas na academia. Ela também treinava jiu-jitsu e chegou a ganhar uma medalha de prata pelo bom desempenho. Aluna do Colégio Estadual da Polícia Militar, senador Onofre Kinnan. Ela chegou a ser socorrida por agentes do Corpo de Bombeiros há cerca de 15 dias após uma crise convulsiva e foi examinada em uma unidade de pronto atendimento da cidade. Abre aspas. A gente sabia que de vez em quando ela tinha essas crises, mas ninguém sabia o que era. Fecha aspas. Contou aí uma amiga da família que preferiu não se identificar. Abre aspas. Isso começou faz pouco tempo, acho que dezembro do ano passado, mas nunca um médico chegou e falou o que era. Fecha aspas. Segundo a amiga da família, foi a avó com quem Andressa morava que a encontrou na cama em seu quarto já sem vida. Ela chegou a ser levada ao hospital, mas a equipe médica apenas confirmou o óbito provocado por parada cardíaca. O colégio militar expressou luto pela morte da adolescente em um post nas redes sociais. Abre aspas. Sentiremos saudades. Descanse em paz ao lado do Senhor. Fecha aspas. Escreveu a diretoria no texto, minha gente e amiga. Que coisa, viu? Que coisa triste, gente. Como não deve estar a família nesse momento de dor, que é quem mais sofre, né, minha gente e amiga? Tão linda, tão nova, né, gente? Que tristeza, viu? Que Deus conforte o coração da família, gente. Dos amigos, dos fãs. Enfim. Muito triste isso aí, cara. Tchau. 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 Tchau.